Vem vindo um cara aí atrás, entra pra direita Ele tava embrasado, né? Tá, tá vindo forte Eita Caminhãozão dele, eita, eita Eita, eita, eita Eita, eita, eita Eita, velho, ó Guiado, quase maluco Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no Eurotruck Simulator 2 Para mais um episódio aí da nossa série De vida de caminhoneiro, né galera? Estou aqui hoje com o Leandro, mano Do canal LSR Gamer Manda um salve aí, Leandro Fala galera, sejam muito bem-vindos A mais esse episódio aí, meus queridos Tamo junto, mano Hoje a gente vai tá transportando, é... Maçãs, Leandro Eu tô com 20 toneladas aqui de maçãs Para Graz, lá na Áustria, mano A empresa Posped E você aí, o que você vai transportar? Eu tô com uma carga de 16 toneladas de plumas Aqui pra mesma cidade da sua, lá Plumas, plumas Beleza, então Então você já pode ir na frente aí Só que eu vou ter que parar nesse primeiro posto Que tem aí, entendeu? A direita Sim, sim Beleza, pode ir A gente vai Já parti aí Galera, não se esqueçam de tá deixando o like aí, beleza? Pra tá fortalecendo E o canal do Leandro Vai tá aí na descrição, mano Pra você tá dando a conferida lá E se gostar, se inscrevam lá no canal dele, mano Pra tá fortalecendo a gente aí, beleza? Isso aí, galera Será que esse cara que tá aqui vai com a gente, Leandro? Você tá com o áudio fechado aí, né? O áudio do Leandro Da sessão tá Tá fechado Tá fechado Tá dando uns verros aí Meu Deus Eu desativei por causa disso mesmo, ele tava dando ferro Eu vou ativar o retrovisor direito aqui do jogo Porque parece que aquele cara já tá vindo com a gente Não sei Só espero que ele não faça Você vai entrar nesse posto da esquerda aqui? Sim, sim, sim Beleza Tá vindo dois caminhões lá na frente Eu não sei se eles vão virar aqui Será que se eu dormir ali, passa o tempo no jogo? O que que acontece? Que eu tenho que dormir logo, logo Não, no caso é só descansa, então Então deixa eu ir ali pra mim Beleza Tô enchendo o tanque aqui, mano Até agora já foi, ó Seiscentos contos já É grande o tanque do bicho aí É bruto, tá? É bruto Vou ver se eu tô querendo comprar um caminhão da Volvo Esse caminhão parece que andam mais Completado o tanque aí, galera Olha lá Mil e setecentos contos Só pra completar o tanque aí do caminhão, cara Não é brincadeira, não Vamos ver aqui Pode esperar o setinho Beleza Ah, se Já foi, já? Já foi Partiu Beleza, pode passar aí Galera, na live sábado Vou fazer uma live sábado, hein, Leandro Opa, aí sim Aí você cola lá com a gente Na live sábado vai ter Euro Truck Se vocês quiserem jogar com a gente, mano Na hora da live lá Vocês fiquem ligados Que a gente vai passar o servidor e tal Pra vocês entrarem E tá jogando conosco Esse caminhãozinho aí Esperar só ele Sinal abriu pra você? Pra mim, não Olha que cara imprudente Tá vendo, galera É, esperei o tiozinho passar Olha o colmoio lá na frente Os caras se trevando no cruzamento A gente, no vídeo que eu gravei com o Rafa Acho que foi no último episódio Nossa, o maluco jogou o caminhão pra cima do meu, velho Ixi, maria É doido É, ó, eles sacanearam na alta mesmo Aí, ó, o sinal aqui já tá aberto Bora Você tá com quantas toneladas aí, sua casa? Aqui tá com 16 toneladas Você vai andar mais fácil Tô com 20 aqui Meu caminhão tá mais pesado É Ah, 4 toneladas é uma diferença Ixi, brutal mesmo É, ó, demais É mesmo que você estivesse carregando um caminhão a mais, né Um truque desse aqui Pede umas 4, 5 toneladas, né Será que é só isso, Leandro? Ah, é mais ou menos Só isso Esse seu, esse seu é, ele tem um eixo só atrás? Oi? Esse seu caminhão, ele tem um eixo só, né, de tração Sim, sim É, então É, nessa subidinha aqui, ó Subidinha aqui, ele já Tem um maluco parado aí, não tem? Tá carregando umas, sei lá, empilhadeira, parece É, ele buzinando aí Vambora, agora sim a gente vai esticar, mano 471 quilômetros aí pra gente estar andando É, aqui Esse seu maluco vindo lá atrás Não sei se ele Ele tá embarrado, tá? Ó, 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 ó Cuidado aí Passou um milhão Tá sem carga? Aí passa o mesmo E vai fácil Será que aquele cara que tá vindo lá vai com a gente? Esse cara Eu esqueço pra caramba, velho Ah, ele tá com a É o que tá com a empilhadeira, ele é capaz dele com a gente É, ele Atrás de você Ele com a gente vai ter topo Tô primeiro aqui em retrovisível Sim, eu tô vendo ele aqui também Ah, mas parece que ele não vai com a gente não Ele tá indo direto ali, ó Alô, meu querido Pode esticar aí agora, Leandro Vou tentar esticar aqui também atrás de você Você vai voltar com a série no seu canal? Ah, vou Vou voltar com Aproveitar que a galera toda tá jogando aí Eurotrunk, né? Aí, galera, ó Vai ter Eurotrunk lá no canal do Leandro também, mano Então se inscreve lá, beleza? Isso aí Ó, eu travei a velocidade em 90 Ah, destrava isso, cara Tá mais lento? Oi? 70? Não, porra Ficou pra trás agora Você tá no piloto automático? É, eu travei a velocidade, né? Pra ele não Ele economiza mais combustível, né? E... E aí dá pra alinhar direitinho Gente Vou travar aqui então também Só aqui no 90 Vamos embora, maluco Ó O bom com os baús aqui da gente São os mesmos baús É, da mesma empresa, né? A gente pegou lá Aquela fazendinha lá de boa Tá anoitecendo aqui, galera, ó Agora são... Na verdade era pra estar de noite, né? Agora são 7h20 19h20 aí E o sol tá rachando aqui ainda É horário de verão, né? Tem um corno vindo aí embrasado lá na frente Eu tenho que colocar uma buzina mais potente nesse caminhão, pô É, a minha é fracinha também Eita O caminhão tá me assando aqui, entendeu? Dá aquelas capotadas Cuidado, caminhão Tem que chamar a galera toda, pô Quero ver se no dia da live vai ter aquele comboio grandão aí De 20, 30 caminhões aí É, já é bom que vai avisando que a galera já vai saber E todo mundo vai ter no dia Tô aqui no seu ladinho aqui, ó Ah, porque agora é só duas faixas Cara, tá sei lá, dá um beijo de bater quando tá um do lado do outro assim, ó Ah, é só manter aí na faixa aí que ele vai, né? Aí, ó É muita dificuldade manter na faixa Achando que Achando que isso aqui é GTA, né? Só joga o carro e desce o dedo no acelerador e ele não sai nunca mais Agora eu tô de tanque cheio, cara Agora vai longe, hein? O tanque do caminhão desse, esse aqui mesmo, ó Dá pra mim andar 1.500 km, ele nem tá cheio Sério? É Caramba, tô a 102 km por hora aqui, hein? Eu só tenho medo do caminhão capotar, cara Fica a potar aí Opa, tem uns caminhões ali na frente, tem um parado aí Deve tá dormindo E tem um outro, parecendo uma tartaruga ainda ali, ó É Tá saindo Ai, 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 ai Leandro, Leandro, que isso, Leandro Encostou? Nossa senhora, fez eu bater Tá louco? No meu retrovisor você tava bem longe, cara Nossa senhora Eu ainda dei a setinha, falei, acho que é só pra ficar mais bonitinho. É doido, não deu, foi dando aqui. Eita porra, mano. Então tem que esperar tomar bem distância no retrovisor. Retrovisor mentiroso. Não, no caso, você tava atrás ainda. Você nem tinha ultrapassado. Tô louco. Tá louco, maluco. Não confio mais no retrovisor, então. Segura aí na frente, que eu já tô chegando. Essa foi da alfa, pô. Nossa, eu ainda falei, eu vou esperar tomar uma distância. Eu tô aqui assim, ai, 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 ai. Eu achei que você ia parar. Caralho. Vamos embora, barbeiro. Acho que deve ser, tipo, algum delay da internet, da conexão. Porque pra mim aqui, você tá bem pertinho, mas ainda não encostou na minha carga. Agora você tá entrando na minha carga, tá vendo? Pra mim, você deu um teletransporte aqui. É, deve ser da... Do ping do servidor, né? Confio mais não. Confio mais não? Não, não é. E agora eu tô... Ah, pra mim aqui, ó, já dá pra mim entrar na sua frente, tranquilo. Aí dá pra mim entrar ou não? Não dá, não, não dá, não. Aí tá vendo? Olha só que retrovisor vagabundo. Agora dá, entendeu? Só que aí, se você entrar também, você não pode reduzir, não. É, pra mim aqui, você já sente... Ixi, você acabou de passar a ponte lá. Caralho, que diferença, meu. Ô, pouco, bicho. Ô, louco, bicho. Ô, louco, bicho. É uma cilada. É uma cilada do Bini isso aí. Deu visor mardito. Enganou, miserável. Nossa, eu achei que tinha dado dano na carga, só que não deu, não. Nem no caminhão. Travei a 100 ou trava menos? Pode ir, pode ir. Apesar que você tá distanciando, só dá uma segurada. Tá carregando nada, tá carregando palha. É plumas, né? 16 tonal de plumas é muita pluma, hein? Qual que é mais pesado? Um quilo de palha ou um quilo de chumbo? Olha lá. Rapaz do povo ficar meio pensativo aí. Meio pensativo nessa aí. Mas você buzina aí, caralho. Eu buzinei pro caralho. Nossa, quase, hein? Eu reduzi aqui. Você ia pegar de frente e... É mão única, é? Eu achei que dava do... E era do... Olha, o cara passou pro carrinho. Parque, lembrazado. Você ia arregaçar seu caminhão todo ali. Oi? Você bate de frente. Tá, é da hora, mano. Agora é só. Esse horário é bom no jogo, hein? Você vê, não é muito escuro, nem muito... Isso, nem muito claro. É, tá legalzinho. Metei farol alto nos caras aí, ó. Daqui a pouco ele cumpriu aí, ó. Dá pra você ver que eu tô buscando farol? Não, aí eu tô longe mesmo, que eu não tô nem vendo mais. Tá, vocês estão uns 200 metros aqui. Agora é que você apareceu lá no filme. Vou falar, igual no filme. O filme parece que tá 10 metros. O cara falando que tá 100 metros. É. 500 metros, eu fico olhando aqui na cima pra ti. Bora, tchau, meu filho. Aqui é relógio alguma coisa que tá passando agora. É, vai lá aí na frente um pouco aí. Eu segui na sua... Engraçado, você vê que tipo de lateral é... A distância parece ser a mesma pra mim e pra você. Caramba, se liga nessa ponte aqui, que ponte da hora. Ah, na verdade. E aí, olha lá, que louco. Maluco, o caminhão do Ben 10 ali. Ah, que legal dessa ponte. Tem um rio que passa lá embaixo. Nossa, que doideira, hein, cara. Show de bola. Pô, o mapa é sensacional, né? Muito... O mapa é lindo, cara. Só que ia ser mais top ainda se tivesse como jogar com aqueles mapas... Igual Eldorado. Sim, sim. O cara cria... Vem vindo um cara aí atrás aí, que entra pra direita. Ele tava embrasado, né? Tá, tá vindo forte. Eita. Caminhãozão dele. Eita, eita, eita. Gente, o que deu isso? Tá comendo o guarda e rei. Eita, velho, ó. Olha, já só. Guiado. Quase, maluco. Caralho, cara doidão, velho. Cara, cuzão, velho. Você tá aí, você tá chegando aí ou tá muito bom? Não, não, eu tô bem pertinho, tô bem pertinho. Ai, ai. Não será que... Qual foi? Acertou o guarda e rei ali. Deu? É. Eu tô dizendo que é... O ping influencia muito no que a gente vê nos quatro caminhões. É igual no GTA, pô. Tem hora que você pode tá dirigindo de boa, mas aí quem tá no carona vê você batendo. Tava fazendo uma loucura. É, vê você batendo o carro todo, capotando. Igual foi esses dias, eu tava jogando com o Lucas e o Lucas tava deslizando de lado com o carro. Eu não entendi, cara. Não sei como que eu consegui fazer aqui, só que eu tava deslizando de lado. E aqui no Euro Truck até é muito bom, né? Pela quantidade de players em um servidor só, né? Aí você liga. O ping é bem... Olha a traquinagem. Olha só, serviço. Fazer uma quebra de asa aí. É da hora, se você tirar bem a aderência da carga, dá pra fazer, pô. É. Mas aí é mais fácil de capotar, pô. É, vai mais fácil de capotar. Quando você coloca toda a aderência nela lá, ela fica bem... Você pode entrar nas curvas a milhão, que ela nem se mexe. Entendi. Olha, eu tô bem pertinho ainda. Vira e vira, olha pra trás aí. Eu tô te vendo aqui pelo retrovisor. Eu tô quase encostando na sua carga. No retrovisor aí, você tá me vendo muito longe? Tô. Olha aí, tá vendo? Eu tô quase encostando. Tá muito pertinho. Ah, não. Agora eu usei de câmera aqui, tá muito perto mesmo. Dá uma freada aqui, já era. Não dá pra confiar no retrovisor não, cara. Aí eu faço assim, ó. Olha aí, ó. Agora você pode chegar junto aí. Eu tenho que melhorar esse caminhão aí, comprar um caminhão mais melhorzinho, cara. Viu? É. Esse aí é o primeiro, o inicial, né? Sim, sim. É porque eu vigo viajando, olhando no radar, hein? É por causa do nível. Entendeu? Meu nível tá muito baixo. Ah, como é que você tá aí? Eu tô no quê? Deve estar no 3, se não me engano. Ah, oxi. É que essa conta aqui, eu peguei ela pra... Mais um vado, assim, pra poder jogar. Só que... Que isso? Você parou aí de uma vez? Nossa senhora. Eu tô um pouquinho na sua frente. Você parou lá atrás, depois você já deu aquele teletransporte aqui pra frente. Caramba. Quando a gente... Eu acho... Quando, no caso de gravar, assim, o servidor melhor é o... Nossa aí, deu um teletransporte. No seu mapa aqui, você tem que ir reto ou você tem que entrar na direita aqui? Ir reto. É que eu acho que eu fiz uma marcação doida aqui que tá... Não é porque tá olhando... Deve estar olhando a marcação. Duas marcações, entendeu? Igual quando eu tô currando. Tem hora que aparece pra ir em lugar diferente. E o cara tá vindo embrasado aí atrás de novo. Estamos adentrando a noite. Vai passar? Oi? O Edson Boy. Ah, o cara virou? Virou, virou. Xiii. É que eu deixo a câmera no... Na verdade, ele nem apareceu no radarzinho ali do caminhão. Pra mim, ele apareceu no radar. Eu tiro aquele... Radizinho, sabe? Do F3? Entendi. Será ele? Tu fala bem, 10 agora essa música chata fica na minha cabeça, pô. Cê é louco, tiozão. Hein, o servidor melhor pra gravar, assim, quanto pra gravar é o... Sou de América, cara. É que tem pouca gente, né? Isso, e o servidor é daqui mesmo, mais próximo, entendeu? O pinga é menor, na verdade. Aí, eu tenho dois conos vindo ali na funda. E aí, conos? Cara ignorante, nem piscaram o farol, nem nada. Me deixou sobrando. Está faltando exatamente 124 quilômetros pra nós chegarmos. Chegando, rapidinho. Vamos entrar num túnel aqui agora, embrasado. Brasou aí, hein? 100 por hora, cê me passou? Tô 104. Brasado. Olha os caminhões da Hot Wheels. Pô, falar em caminhão, até hoje eu não joguei nenhuma corrida com aqueles caminhões da... No GTA, pô. Bixi, olha o caralho passando na milhão aí. Nossa, ele... Olha lá, ele entrou pra dentro da terra. Loucura, bicho. Tá todo bugadão. Olha o Leandro passando, ó. Nossa, pra mim eu já te passei faz tempo. Nossa, mas tá muito estranho. Tá muito estranho. Algo certo não está errado aí, cara. Algo certo não está errado, cara. E aí, ó, pedagem, hein? Segura. Segura. Segura no freio. Galera, não se esqueçam de estar deixando o like aí, beleza? Beleza, galera. É isso aí, vai que vir pra fortalecer. Olha, eu vou no do lado aqui, eu vou no do lado. Ó, esse é de carro, hein, velho. Eu sou um carro, cara. Quem falou que eu não sou um carro? Isso, tá de brincadeira. Eu... Eu não... Atendente fala assim. Você tem problema? Você pagou quanto aí? Oito. Também. Eu sou um autobot, pô. Eu me chamo ótimo, Sprite. Meu. Deu um corno parado aí na frente, Leandro. É. Só de oito. Parou pra fazer necessidade. É. Olha o nome dele, o nome dele é... Qual será o nome dele? É estranho o nome dele. Agora falta menos de 100km para a chegada ao local de entrega. QSL. Ai. Tem uma plaquinha ali pra você ligar o farol, né? Pois é. Eu acho que tá. A pista é tão bem iluminada. Só por falar que eu ia falar que era bem iluminada. Agora já parou os postos aqui. Aí, lascou. Quando eu era pequeno, pô, eu ficava sempre assim, por que que ele não coloca luz nessas BRs todas, nos forte, nas BRs todas? Ali vai, pelo amor de Deus também, né? Agora deixa eu dar uma freada aqui e você se perdeu lá atrás. Tá me molinando, pô. Você passa no meio frio aqui, eu acho que pra se o cara estiver dormindo, já percebeu? Quando você entra no meio frio aqui, que você tá quase saindo da pista, o controle correu entre N, colapso nervoso. Isso, começa a vibrar, né? Começa a atrever. Se o cara estiver sonolento, ele acorda na hora. Nossa, e na hora que bate, então? Outro pedágio, hein? Tá parecendo o Brasil isso aqui? Bem que é baratinho. Nós estamos em São Paulo. É, tá. E eu vou passar agora no de lá. Eita! Agora eu achei que eu ia capotar, tá? Esperar, né? Pra vocês, você é tudo certinho, né? Ai! Opa! Deixa a cancela aí. 20 conto, maluco. Ó, e tá aumentando. É, tá aumentando. Pode de olho. Acha que a gente tá aí no Brasil mesmo. Tô vendo, certo. Voleibol Jesus, o nome do cara lá. Jesus? Voleibol Jesus. Tem cara que tem umas criatividade, né? É. Tem farol alto, não sei. Tô nem vendo. E fecha-se aí, hein? Ó, joga pro ladinho assim, ó. Aí, ó. Tem uma mãozinha aqui pra eu passar, ó. Travessa o meu caminhão nessa pista toda. Nossa Senhora, Leandro! Eu mudei pra câmera que dois aqui te apareceu. Vai, vai. Diga isso aqui, ó. Não pra lá ou pra cá. Ó, ó, ó. Na hora que cê pá o caminhão na parede, pá. Pá, é uma vez só, filho. Será que se eu ficar aqui atrás e dizer eu pego o vácuo? Não tá aparecendo uma lisquinha aí de vácuo não, igual no GTA? Ainda não apareceu não, daqui a pouco ela aparece. É, simulação, né? Tinha que ter, né? Tinha que ter, né, pô? Não assim pelo pegar vácuo, mas economia de combustível e tudo mais. Cê não tem a pressão do vento na frente? Cara, pelo amor de Deus, nesse controle. Olha que eu não tô jogando no controle, tô jogando no teclado. Só que ele tá aqui em direita, ele tá tremendo pra caramba. Tá louco. Agora tá de noite, hein? É, já tá meio que escurecendo. Nove horas. Quem é você, pá? Tá achando só que você tem um Volvo, você vai ganhar do meu Scania? É, eu gosto do Volvo, hein? É direito aí, né? Já vou dar certo aqui, já. Já vou começar a reduzir. Eita, tá muito embarazado. Ih, quero ver. Eita, noelho. nenhuma placa não faz aqui é motorista é tipo assim quanto tempo fazer uma curva você joga a roda para o outro lado entendeu você virar para esquecer joga roda para a direita aí é triste é relâmpago maquin pô fala que você nunca assistiu não existe bons press descoberta e eu mando interrogação ele deve ser uma concessionária nesse ponto de sonar eu vou trocar podia ser da vô porque se for da vô eu já vou com proteita o sinal tá vermelho passou sem querer ele querendo sem querer querendo esse sinal esse aqui eu vou segurar eu não tenho dois cidadões aqui nessa cidade doido o caramba cidade vazia tem sete pessoas aqui sete não cinco né duas somos nós a buzininha aí baratinha buzininha vagabundinha sua aí abriu nem tava olhando tava de frente eu estava eu coloquei tanta buzina ali em cima e não dou foi nada achando que ia ficar mais forte mas buzina aí mais forte nada buzina com a letra N para ver N é aí porra eu não sabia disso não loucura bicho eu tenho que colocar uma dessa aí aí é nessa empresa agora eu não empolguei de novo de novo vai anunciando a nossa chegada aí ó caramba estamos chegando aqui isso vai vai buzinando a cada dois segundos aí ó botei aqui ó giroflex legal giroflex buzina 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 caramba o negócio é muito alto velho tu tem que colocar uma buzina dessa fez efeito então colocar aquele ó nossa no outro vídeo vai reimburse você que é uma buzina da tendência é grande de novo não tem um caminhão parado aqui no lugar que eu vou estacionar o nome dele é patricus e aí 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 essa buzina é top pô ai carai que top e vem aprendendo tanta buzina e eu passando vergonha aquele mijinho de buzina para de me buzinar pô eu também não tenho essa buzina não eita acertei botão errado aqui tava quase funcionando vamos devagar só na maciota só na maciota é na maciota meu filho calma que dificuldade só na maciota esse maluco tá aí fica aí não tira esse caminhão dele rapaz é toda visão né é olha quem é você malucão ou será o capone beleza vamos baixar as pernas aqui do recorte é do lado de cá que bota olha lá girando a manivela manivela serviço completado excelente recompensa base cara eu vou falar o total já nós ganhamos 11.731 e 658 xp nível 4 nível 4 novato beleza é novato ainda calma eu vou adicionar aqui agora carga de alto valor porque eu quero é money né beleza galera eu vou finalizar esse vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado se tiverem gostado não se esqueçam de estar deixando o like para fortalecendo o canal beleza galera e de passar lá no canal do Leandro o LCR Gamer o canal dele está aí na descrição para você estar dando aquela conferida lá beleza manda um salve aí Leandro um salve aí galera muito obrigado por terem assistido até aqui um forte abraço falou galera muito obrigado por assistir até aqui até o próximo vídeo falou valeu é nóis fui